Mas o que é janela imunológica? Então vamos falar para as pessoas o que é janela imunológica. Vamos, vamos falar de janela imunológica. Primeiro não é bem uma janela fechadinha, não é bem delimitadinha, mas é um período, é um nome que nós damos para um período em que o sistema imune está mais propício a aprender. Eu comparo muito o sistema imune a uma escola, que as pessoas às vezes imaginam que quando a gente nasce, quando o bebê nasce, ele está prontinho e já sabe reconhecer tudo que ele vai encontrar e não sabe, é tudo um processo de aprendizado e para tudo, desenvolvimento motor, neurológico e imunológico. O nosso sistema imune vai precisar aprender, o sistema imune do bebê vai precisar aprender, se defender. Logo que nasce, tem lá a proteção que passou pela placenta, pela mãe, que tem a imunidade materna, que dura até uns seis meses e a natureza é muito sábia. Então até uns seis meses tem a garantia da proteção materna que passou pela placenta e quando está em aleitamento materno, que a gente super encoraja e trabalha para manter o aleitamento exclusivo materno até os seis meses, também passa parte dessa imunidade. Mas nesse período, o sistema imune está se preparando para ele mesmo saber reconhecer o que ele vai precisar se defender. Então vem aí o coronavírus, vem um outro vírus, uma outra bactéria, ele vai ter que reconhecer que é estranho e precisa se defender. Só que para fazer isso, ele precisa aprender primeiro o que é dele mesmo, o que é do próprio corpo para não reagir, não aparecer doença autoimune e também coisas que são externas, como os alimentos. A maior fonte que nós temos de proteínas estranhas são os alimentos. Todos os dias uma quantidade enorme de proteínas entram e o sistema imune vai precisar reconhecer que, olha, eu já conheço aqui e não reage. E aí essa escola tem um período propício em que o corpo está mais aberto a aprender. E a gente dá o nome de janela imunológica. E tudo é mais fácil quando a gente respeita essa janela, né? Então imagina que a Andréia, eu sei que a Andréia quer aprender agora, é falar grego. Se ela quiser, vai entrar numa escola de grego. Vai sofrer. Vai sofrer, pode ser que aprenda. Mas imagina se a Andréia resolve que ela quer morar na Grécia e coloca os filhos lá, pequenininhos, mas eles estão numa janela de oportunidade de aprendizado melhor. Então janela imunológica é esse período do bebê, que aí varia dos seis meses. Alguns estudos estudam entre quatro e seis meses, mas por conta do aleitamento materno, da importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses, principalmente entre o sexto mês e até os onze meses. Mas estudos mostram que a cada mês que passa dos seis meses, o grau de proteção diminui um pouquinho. Então quanto mais próximo dos seis meses e antes de um ano, essa janela, esse período mais oportuno para aprendizado, melhor. Tá. Então teoricamente, é lógico que também imagino, né Ariane, se eu falar bobagem você me corrige, o corpo humano não é matemática. Não é um número assim, nossa, seis meses hoje começou, vamos... Calma, não é bem assim. A ciência vai mostrando aquilo que Deus fez, que a natureza fez muito sabiamente, e a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, poxa, tem uma janela ali, parece que as crianças que comem isso nesse período, é assim que os estudos acontecem, né Ariane? Exato. Falando de uma forma muito popular, olha, tá todo mundo mostrando que as crianças que comeram isso nesse período, estatisticamente ficaram menos alérgicas a esse alimento. Então parece que essa janela vai dos seis aos dez até onze, mais perto ali dos seis, talvez, assim, provavelmente, pelo que você disse, começa até um pouquinho antes, até os quatro, mas que por tudo que a gente conhece, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, OMS e tudo mais, a gente segura esses seis meses por conta de todo o benefício do aleitamento materno exclusivo até os seis. Então, assim, porque tem muita gente que justifica isso para começar uma introdução alimentar antes, e a gente sabe que na questão internacional, Europa e América, tem uma divergência sobre essa idade cronológica mesmo da gente fazer introdução alimentar. Mas noiva, a própria ASBA acredita, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, a gente recomenda que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses, por todo o benefício que ele traz, inclusive imunológico também, porque esse bebê também está sendo exposto através da alimentação da mãe. Exato. E você falou uma coisa importante, Andréia, aí, que é a natureza, né, que a gente vai buscando, a ciência, a gente vai buscando sinais, né, para estudar, e um dos sinais são os sinais de prontidão, né? A gente fala também que a idade, a gente tem o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, né? A gente tem as idades. A idade de sentar acontece mais ou menos entre o quinto e sexto mês. Então, o bebê sentar, sustentar bem o pescoço, demonstrar interesse pela comida, demonstrar fome entre as mamadas, então são sinais que a criança está pronta, né? São sinais de prontidão. A criança anda com um ano, mas tudo bem, tem criança que vai andar com um pouquinho mais, tem criança que vai andar um pouquinho menos. Então, essa janela não é um ponto definido e tem que ser seis meses, fez o mês-versário lá. É, com toda a pompa e vai abrir uma janela. Acho que as mães vão fazer até o mês-versário do tema de janela, de seis meses, porque abriu-se uma janela. Na verdade, essa janela já existe, mas quando essa exposição acontece, a partir dos seis meses, a gente tem esse reconhecimento facilitado, esse aprendizado facilitado. Bom, teve uma que colocou assim, a Mirela, que inclusive é sua fã, ela é nutricionista materno-infatio, ela dá aula de alergia e ela faz todos os seus cursos, eu acho que ela está se sentindo tão íntima que mandou até um beijo pra você, tá bom? Manda um beijo, Mirela, um beijo pra você. E ela escreveu assim, olha, por favor, explicar tintim por tintim o que de fato é essa janela imunológica. Eu acho que está explicado. É o período que a gente está mais potencialmente pronto pra aprender a reconhecer esses alimentos que duram ali em volta do sexto mês e de uma forma muito mais pronta nesse período. E que o que eu entendo, que os estudos mostram, é que quando a gente expõe nesse período, antigamente, tinha aquela coisa, ah, é só depois de um ano, ovo, só depois de dois anos, não sei o quê, só depois de três anos, não sei o quê, né? Tinha muito isso, esses protocolos. E aí, meio que depois que a gente estudou isso, nesses últimos anos, isso caiu um pouco e hoje a gente tem uma tendência a oferecer na introdução alimentar. Por isso esse tema dessa live. Isso. E aí, assim, você topou em vários pontos aí importantes e foram realmente estudos, porque a prática, a história, quando a gente olha essa história, por que que mudou, né? Tão recentemente. Primeiro, a gente teve o primeiro aumento das alergias alimentares. Então, as alergias começaram a aumentar cerca de 15, 20 anos pra cá. E um grupo pequeno de alimentos, que são os mais alergênicos, leite, ovo, trigo, soja, amendoim, peixe, camarão, frutos do mar, esse grupo disparou alergia no mundo. E aí, o primeiro racional, né? A ideia, porque a gente não tinha estudo pra comparar de acordo com a idade de introdução. Então, o primeiro racional que foi feito pelas sociedades médicas foi, bom, nós sabemos que esses alimentos estão aumentando, a gente sabe que o processo de amadurecimento do sistema imune, ele vai acontecendo ao longo da vida, vamos deixar pra introduzir mais tarde. E aí, se fazia a introdução dos alimentos mais alergênicos, após um ano, alguns após dois anos de idade. Então, por exemplo, frutos do mar, amendoim, era depois de dois, três anos de idade. E os outros, ovo, com um ano, principalmente naquelas crianças de risco. E aí, tem dois estudos bem grandes, assim, que foram surgindo outros estudos, porque essa conduta que era recomendada há 15 anos atrás... No mundo todo. Não estava surtindo efeito, pelo contrário, o número de alergias alimente estava só aumentando. E aí, resolveu-se estudar e se mostrou, tem dois estudos que quem gosta aí, os professores, o pessoal que gosta de ir atrás, um estudo chama LIP, LIP Study, e o EAT, Eat Study, que avaliaram, principalmente, alergia a ovo e alergia a amendoim. O LIP, que foi o grande marco, que estudou alergia a amendoim. E mostrou que introduzir depois aumentava mais o risco. Que era melhor introduzir dentro dessa janela. Agora, um ponto que é... Outra questão que eu acho que é bastante importante, é que, quando eu falo sobre esse tema, depois eu recebo mensagens, assim, de mães, né, ou de colegas, mas eu introduzi dentro da janela e, mesmo assim, desenvolveu alergia. Porque não é uma garantia, né? Exato. Quando a gente fala de prevenção, e principalmente de prevenção de situações que são tão multifatoriais, como as alergias e as alergias alimentares, não adianta eu querer controlar só um fator, né? Eu falo que, na alergia, eu comparo o sistema imune com uma escola. Então, na escola, a gente vai mandar o filho lá na escola e a gente vai dar um livro. Ele vai aprender a ler esse livro. Então, ter o livro é importante. Então, eu apresentar o alimento, né, nesse período propício, é como mandar o meu filho pra escola, na idade certa, e dei um livro pra ele. Só que qual é o meio em que ele vai aprender a leitura desse livro? Então, a gente sabe que não é só, não basta só apresentar. Tem todo um contexto, um meio, onde esse alérgino tá chegando. E daí, é motivo pra gente fazer uma outra live, que aí vai desde a gestação, cuidados na gestante, depois, no período de, nos primeiros seis meses, microbioma, diversidade da alimentação, todo um meio que vai fazer como que esse sistema imune, o sistema imune, essa escola, vai interpretar esse livro. Mas é importante ter o livro. Se não tiver o livro, então, eu vou voltar no exemplo lá, quero aprender grego, mas não tenho nenhum livro de... Não vou aprender. Tolerância não se desenvolve sem apresentação. Pra desenvolver tolerância, eu preciso mostrar o que o corpo precisa aprender. Se eu não mostrar, ele não tem como aprender. Perfeito. E eu acho que a gente não tem na mão, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso filho, em nenhuma etapa da vida dele, nem com nada. Não tá se falando em uma garantia, tá se falando em diminuir essa chance, esse risco, através dessa exposição. E aí, Ariana, a pergunta campeã aqui é, então, tudo bem, bebê fez seis meses, a gente vai começar com a introdução da alimentação complementar. Começamos. Normalmente, eu oriento. Começa primeiro com os outros alimentos que são menos alergênicos, enfim, você vai começar. Pra ter a primeira experiência, começou a fruta, hoje o almocinho e tal, e a gente escolhe ali uma semana e já começa. O ovo e tal. E aí, eu queria ouvir de você, porque a pergunta que foi campeã é, nessa fase, a gente tem que apresentar tudo mesmo, tudo eu digo. Ovo, obviamente, gema e clara. Eu morro de rir, porque as mães chegam pra mim e falam assim, às vezes elas chegam já no meio da introdução alimentar, não foram minhas patentes. Aí elas falam assim, doutora, ó, tá tudo certo. O ovo, eu já sei que a gema é alergênica, então eu já dei a clara. Eu falei, ótimo, então agora você dá logo tudo, porque você já deu o que dá alergia, que é clara. Mas a gente, é tudo mesmo, Mariana, é pra oferecer aos seis meses. O ovo com gema e clara, óbvio. O amendoim foi pergunta campeã. O peixe, camarão, crustáceos em geral. E a gente fica assim, eu entendo, porque às vezes até o profissional fica com medo. A gente sabe que também tem outros fatores que se somam, pelo menos aos crustáceos, que é essa questão da contaminação, de conservantes, muitas coisas que às vezes são colocadas ali, né, pro cara que vende. Talvez isso seja até um assunto pra gente falar em outra live. Mas é pra oferecer tudo? Depende. A gente não tem resposta pra tudo. Então eu vou dividir a resposta, porque essa resposta é bem difícil. Então primeiro a parte fácil. A parte fácil é que pode. Você pode oferecer tudo a partir dos seis meses. Tudo. Inclusive camarão, amendoim, aí a forma de apresentar pra criança o amendoim, obviamente, tem que ser uma forma apropriada pra... E como? Porque tem essa pergunta também. Como introduzir amendoim na introdução alimentar? Como fazer o amendoim? O amendoim, por exemplo, pode se fazer farofinha e apresentar junto com a fruta. Você pode fazer um amendoim torrado, que é o que eu faço com as castanhas, por exemplo. Torrou ali, enfim, rala, passa no ralo e coloca junto com a fruta. Certo? Tem gente que já tá falando, meu Deus, tudo. Tudo. Eu falei, mas eu falei. Mas calma que ela vai falar. É, vou dividir a resposta. Então poder é uma coisa, precisar é outra. Então poder introduzir tudo pode a partir dos seis meses. Agora, precisa, porque... E aí a gente vai... Nesse precisa é a parte mais difícil da resposta. Porque aí a gente tem que considerar que é esses estudos, onde que a gente tem bom nível de evidência? A gente tem bom nível de evidência científica pra falar que realmente é melhor introduzir dentro dessa janela pra ovo, pra amendoim. E tem alguns estudos pra trigo, pra soja, mais pra leite, pra camarão. A gente não tem. Mas vamos pegar o amendoim, que tem bom nível de evidência. Bom nível de evidência para grupos que já têm um risco maior. Isso foi mais forte. Então crianças que já... É como se, assim, eu tenho uma criança que, imagina, eu vou comparar aqui, né, que o aprendizado, a prevenção da alergia, a criança e o semi-mune, né, a escola. Se eu tenho uma criança que já mostra que tem dificuldades, né, que é uma criança que tem problema com foco, essa criança vai precisar de uma atenção maior. Então quanto menos eu atrasar o ensino pra ela, melhor. Melhor. Então crianças de risco, famílias que são de alérgicos, então uma família que a mãe tem asma, ou tem rinite, o pai tem rinite, a mãe tem dermatite atópica, ou já teve alergia alimentar, essa família já mostra que tem um sistema imune mais atrapalhado. Pra ela, quanto mais eu atrasar, pior. Então nessa família com predisposição pra alergia, há um benefício maior de respeitar a janela. E é o contrário que muita gente fala, ensina e prescreve, né, Ariana? Porque, ah não, se a família for alérgica, aí nesse caso a gente não expõe. Não, é o contrário. Aí é que tem que expor com todo cuidado. Aí é que tem que expor. E isso com evidência científica, pelo menos pra esses dois alimentos. Os grupos que mais se beneficiaram foram os grupos que tinham antecedente pessoal ou familiar de doença alérgica. Porque aí o sistema imune se beneficia de um aprendizado no momento mais apropriado. E aí, então, essa necessidade pra famílias que não tem nenhum antecedente de alergia, não tem nada, fica, é como se, ah, a criança vai aprender também se eu der com um ano, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não adianta, então a Andréia, vou voltar ao exemplo que eu dei lá, a Andréia quer aprender grego. Aí ela vai uma vez na escola de grego. Andréia vai aprender grego? Não adianta, não adianta eu apresentar. Então eu dei o camarão hoje pro bebê lá, que tá com seis meses ou com sete meses. E por isso, ah, então eu dei o camarão dentro da janela imunológica. E com isso, então agora tô tranquila que vai prevenir. Acabou, não dou mais, nunca mais. E aí não dou mais. Só com 15 anos, isso. É, eu, a última vez que eu comi camarão, eu acho que foi em 2019. Comigo, não foi, não? Ah, só pra você. Você comeu camarão comigo naquele jantar. É verdade, mas não foi em 2019? Foi em 2019. Foi, foi. Foi. Parece que foi ontem, mas foi em 2019. É, porque é 2020, né? A gente botou no montante de casa. Isso. Então não adianta introduzir, não adianta só apresentar. Pra ter esse efeito que foi observado nos estudos, é necessário introduzir e ter uma regularidade no consumo. Então, aí, e aí vem o terceiro aspecto. Eu tenho que pensar. Qual é a realidade? As questões culturais são importantes. Essa família tá inserida em que contexto? É uma família que consome nuts, né? As castanhas, o amendoim, com frequência, faz parte da rotina dessa família? Então, é melhor. Faz parte dessa família, né? Pra essa família comer camarão? A pessoa mora no Nordeste? Ou ela mora no interior? Aqui em Vitória, que a gente come muito frutos do mar. Exato. Então, tudo bem. Vale a pena fazer introduzir, porque pode. Então é isso que tem que ser pesado. E nos estudos, né? Esse efeito protetor... E aí tem que diferenciar uma coisa. Que os estudos mostraram que há um efeito protetor. Um efeito de prevenção. Não quer dizer que se introduzir fora da janela, vai desenvolver alergia. E nem quer dizer que também... Nem quer dizer que apresentando na janela, não vai ter. Isso. Mas tem um efeito protetor. E esse efeito protetor está na dependência do meio. Então, que escola é essa? Que microbioma é esse? Como eu estou cuidando da diversidade alimentar? Eu não estou usando remédio demais nessa criança? Antibiótico, direto. Antibiótica dela. Qual é o contexto? Qual é a genética? Então, esse é um fator que influencia nesse efeito protetor. Introduzir no período certo. Então, no período mais apropriado. Entre seis meses e dez meses. Quanto mais próximo dos seis meses, melhor. E aí, qual é a regularidade? A regularidade mostrada nos estudos sugere de duas a três vezes por semana. Pelo menos, o alimento não é fácil. Então, tem que ir com calma. E essa atenção é maior nas crianças que já têm predisposição para alergia. Então, nas que têm predisposição para alergia, mais atenção a gente precisa dar para esses alimentos mais alergênicos. Então, parece que é um pouco diferente daquilo que as pessoas, às vezes, falam. Porque me parece que esse termo, janela imunológica, até porque eu acho que ele é bom, né? É um termo legal de falar, de pegar. Ele é instagramável. E parece que é como se fosse milagroso isso, assim. Do tipo, todo mundo quer dar tudo na janela imunológica. E virou um frisson essa história da janela imunológica. Tanto é que a gente tem visto hoje famílias querendo dar outros alimentos até antes dos seis meses. Talvez porque saibam que essa questão pode ser um pouquinho antes. Mas parece que, às vezes, eu sinto na fala, ou até de mães, ou até, às vezes, de profissionais, é como se houvesse uma corrida para essa janela. Então, talvez a gente tenha que entender que essa janela, cientificamente falando, ela é mais evidente em relação ao ovo e o amendoim, e não a tudo. Mas é o que eu acho que vocês, dessa linha de pesquisa, entendem que se acontece, talvez façam essa referência, né? Por exemplo, se existe uma janela que um bom estudo mostrou que para o amendoim e para o ovo funcionou, é provável que para outros alergênicos também seja interessante se oferecer. Ou, pelo menos, a gente sabe que retardar não é interessante. Isso, exato. A gente tem certeza que retardar não é interessante. Isso. Para ovo e amendoim, tem uma força de evidência forte de que a introdução nesse período é benéfica. Para outros alimentos, até tem estudo com vários outros, só que a força de evidência é menor. E agora, o que mostrou é que, em todos eles, quando se introduz tarde, aumenta a chance de a gente tiver mais alergia. Então, o racional é tentar introduzir. Mas, Nadi, você está coberta de razão. Não é uma corrida. É. Não tem que... Ai, meu Deus, vai completar sete meses, vai completar oito meses. Não dei ainda. Não é assim. Vai fechar a janela e eu fiquei para fora. Porque não é uma janela fechadinha. E aí, se eu fosse, assim, com cuidado, assim, a gente não transformar a criança, assim, ter um foco numa coisa só. Eu estou pensando... Principalmente as mães. Eu tenho algumas consultas. Meu trabalho é com alergia e muito forte com alergia alimentar, né? Então, minha rotina, meu dia a dia é com alergia alimentar. E as mães que têm filhos com alergia alimentar, quando engravidam, né? Do segundo filho, segundo, terceiro filho, elas estão muito preocupadas de fazer o que for para prevenir alergia nesse segundo filho, nesse terceiro filho. E aí, às vezes, o foco fica muito grande só na prevenção. Então, quando a gente fala de introdução alimentar no bebê... Não é só isso. Não é só isso. Então, cuidado, assim, do bem-estar, do conforto, né? De ser uma introdução gentil, que respeite o momento dessa criança. E um cuidado que hoje, em termos de prevenção de várias outras doenças e da saúde da microbiota, e isso eu tenho certeza que você já abordou em outros momentos, mas que é importante para alergia também, o aspecto que se mostrou mais importante... Tem uma nutricionista que dentro da alergia alimentar é super famosa, ela dá aula, que é a Karina Venter. Ela fez um trabalho agora publicado em 2020, muito legal, que mostrou que mais importante do que ter um alimento é cuidar da diversidade alimentar. Então, a diversidade alimentar, nessa introdução alimentar, é muito mais importante do que eu ficar preocupada de introduzir o amendoim ou o camarão. Porque a diversidade alimentar, e com alimentos de boa qualidade, cuidando com o alimento e comida mesmo, é muito mais importante para criar aquela escola, aquele meio que recebe uma proteína nova, que mesmo que essa criança vá receber um pouquinho mais tarde, porque ficou doente, porque teve uma droga e atrasou um pouco mais pouco mesmo. Ou viajou e acabou introduzindo um pouquinho mais tarde, mesmo que introduza um pouquinho mais tarde, ela vai encontrar um meio mais propício para aprender. Perfeito. Até porque é na introdução alimentar, Ana, que a gente faz com que esse meio seja mais saudável para os micro-organismos que estão morando ali, que estão através das fibras prebióticas. O Bruno Zilber vai fazer uma live, inclusive, sobre microbioma comigo nessa série agora em fevereiro também. Ele dá aula na pós e ele fala muito sobre isso. Porque às vezes o cara está focado em uma coisa, ele está focado num probiótico, numa cepa, numa situação clínica, mas ele esqueceu que a introdução alimentar é o período ouro para esse intestino reconhecer de tudo e ficar mais nutrido e você propiciar que esse microbioma, essa microbiota mais saudável tenha nutrientes para ela se desenvolver. E isso aí tem a ver com a imunidade para o resto da vida. Exato. Porque o intestino tem a ver com a imunidade para o resto da vida. Eu achei muito interessante a sua fala e fiquei pensando assim. Aí tem uma pergunta, inclusive, de mães que têm filhos alérgicos e mães que são muito alérgicos. É uma pergunta que eu achei super interessante. Mas enquanto você falava, eu fiquei pensando, por exemplo, e é fato, e a gente não está nem julgando, porque a gente sabe o sofrimento da família de uma criança que já é mediada, né, Ariano? Você, então, muito mais que eu. Então existe mesmo um sofrimento ali, muitas vezes muito grande, da mãe de perder um filho que teve uma anaflaxia, que anda com adrenalina, enfim. Então é compreensível que ela tenha esse medo. Mas você imagina uma criança, por exemplo, que a mãe estava focada nisso, mas não se concentrou em tudo mais que existe em torno da introdução alimentar. E essa criança não desenvolveu alergia, mas virou uma criança seletiva, ou extremamente seletiva, ou com outras questões alimentares também muito importantes. Não que uma coisa seja mais importante que a outra, mas tudo é importante. A introdução alimentar é um período de aprendizado. É para aprender. E aprender a lidar com algo que é tão fisiológico. No começo da live você falou da natureza, né, que a gente vai seguir. Quando a gente estuda prevenção, se a gente pensar o que é o mais fisiológico, normalmente o caminho mais fisiológico é que produz resultados melhores em termos de saúde. Mais natural, né? E aí a gente tentar, como profissionais de saúde, nutricionista, médico, pediatra ou alergista que está fazendo uma orientação de prevenção de alergia, trazer a tranquilidade para a mãe para esse momento que é tão especial, né? Então, eu acho o momento mais especial eu considero a amamentação. Mas a introdução alimentar é muito gostoso, né? E as mães que estão muito focadas ou que têm medo, né? Porque o medo traz um outro problema, né? Que é uma tensão, né? A comida não é para a gente ter medo de comer. Comer é algo natural. E transformar, a gente como profissional, eu acredito que a gente pode ajudar as famílias a perderem o medo de comer. A gente orienta em relação a boas escolhas. Mas um dos trabalhos que eu considero como profissional de saúde na minha área é o que eu mais trabalho, é vencer os medos que colocam obstáculos para coisas que são psicológicas. Limitam. Limitam muito. Exatamente, exatamente. Até porque muitas vezes a família coloca, e eu vejo isso muito no meu consultório, com outras situações além da alergia. Por exemplo, uma mãe que o filho teve um engasgo muito grave e ela teve medo e ela levou isso para a introdução alimentar. E ele chega para o meu consultório com quatro anos comendo exclusivamente líquido, alimentando-se exclusivamente de líquidos. E que lá na frente essa criança se torna uma adolescente com transtorno alimentar. Então a gente tem que entender que quanto mais leve a gente conseguir levar a nossa maternidade e nós profissionais, nutricionistas, médicos, todos os profissionais, quanto mais a gente apoia essas famílias, acolher essas famílias e mostrar para elas que pode ser leve, eu acho que melhor. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, fui buscá-la aqui. A mãe com alergia severa a todos os crustáceos. Filho de três anos e seis meses que nunca experimentou nada. Ou seja, aí eu quero saber o seguinte, quando a mãe tem uma... Ou o pai, que seja mãe, uma alergia severa, IgE mediada, ou crustáceo, ou amendoim, ou nuts, enfim, todas, deve se oferecer na janela imunológica para esse bebê. Quando a mãe tem uma alergia severa. Porque ela disse aí que o filho que está com três anos e seis nunca experimentou e que agora ela morre de medo de comer em plena pandemia. Como é que ela vai parar no pronto-socorro? Complicou. Nesse caso eu não tenho medo do bebê, eu tenho medo da mãe. Porque se ela tem uma alergia grave, ela não deveria preparar esse camarão. Camarão, gergelim e as castanhas estão no grupo das alergias, no caso das alergias IgE mediadas, as que estão relacionadas com reações mais graves que a gente tem e com risco de... Camarão, gergelim. Camarão, gergelim e as castanhas. Então aí nesse caso eu me preocupo muito mais com a mãe. E aí quando a gente está falando da saúde da família, né? A mãe, o bebê é muito importante, mas a mãe é muito importante também. E cuidar da saúde materna, isso a gente fala desde a gestação, né? A saúde materna, a especialidade materna e infantil. Então a mãe é muito importante. E as alergias que são muito graves, no caso de camarão, muitas vezes os sintomas são desencadeados pelo preparo do alimento. Então essa mãe não poderia preparar. Como que ela vai introduzir e manter nesse bebê? Então essa é uma coisa... Mas se fosse outra pessoa que preparasse, o ideal é que esse bebê tivesse comido nos seis meses. Sim, entre seis meses e um ano. Seria o ideal. Agora, caso não tenha condição, não é para também arrancar os cabelos. Ah, meu Deus, e agora eu não tenho... Sou eu mesmo que preparo. Ainda mais na pandemia, né? Que muita gente não está. Ela não vai conseguir introduzir? Calma. Se uma das coisas que a gente faz, hoje em dia, uma das indicações de teste de provocação e de teste de alergia, por exemplo, é quando se vai fazer introdução alimentar tardia. O que a gente considera introdução alimentar tardia? Introdução de um alimento do grupo dos mais alergênicos após um ano de idade. Se essa criança vai fazer introdução alimentar tardia e tem antecedente alérgico, então no caso a mãe tem uma alergia grave, ou a criança já tem uma dermatite atópica, ou já tem um quadro de lacteite sibilante, um quadro de atopia, essa criança precisaria primeiro fazer o teste de sensibilização. Se ela for positiva, tem que fazer com supervisão médica a introdução, porque aí há um risco maior de ela ter uma alergia higiene mediada com a mãe. Então, quando essa mãe tem essa alergia e ela, por exemplo, está amamentando o bebê, ela já não come porque ela tem alergia, mas esse bebê também tem manifestação clínica de alergia, uma dermatite atópica muito importante. Por outras causas. É, por outras causas. Aquela história de sangrar nas fezes, um muco. Ele é clinicamente um bebê alérgico, que talvez ainda nem se saiba o quê. E tem uma família alérgica. Então, o ideal é que essa introdução fosse feita nos seis meses, mas com a supervisão médica. Lá na clínica, com todo o aparato, com tudo. Isso é muito importante da gente falar até para os profissionais orientarem, né, Diana? Sim. E você tocou uma outra coisa que eu esqueci de falar. É que, por exemplo, nessa situação que a mãe é alérgica, a mãe não consome, essa criança, ela já perdeu uma oportunidade de começar a aprender que é via leite materno. Tem uma outra coisa interessante, que a escolinha do sistema imune não começa com a introdução alimentar. Começa pelo leite materno. O leite materno, seja pelos benefícios que ele traz, né, pelos óleos sacarídeos, pelas citocinas que ele contém, né? Pela microbiota. Todos os seus ingredientes, né? O leite materno é um... Vivo. Não é isso. É um... É muito rico. É divino. Que tem efeitos tanto diretos no sistema imune, quanto na microbiota. E esse papel que o leite materno tem na microbiota é muito importante em relação à prevenção de doenças alérgicas em geral, mesmo que diretamente para alergia alimentar, não tanto. Mas em relação à alergia alimentar, no leite materno tem um filtrozinho de peptídeos e de proteínas, que já o bebê tem vários estudos em modelo animal, principalmente, mostrando que o processo de tolerância já começa via aprendizado pelas proteínas que passam no aleitamento materno. Então, se tem uma mãe, por isso a gente não recomenda que as mães façam dieta de restrição... Desclusão. Desclusão. Porque esse bebê já perde... Perde. Primeira oportunidade dessa pré-escola. Nem a primeira, porque eu acho que a primeira já vem do útero também. Mas vamos dizer assim, a segunda oportunidade. Isso. No leite materno é a pré-escola. A escola da tolerância é quando faz a introdução na criança, no bebê, mas a pré-escola é no leite materno. Tá. E aí vamos para uma pergunta que é até um pouco polêmica, mas não sei se é polêmica. Enfim, acho que não. Acho que para você é natural. Você deve ter sido muito perguntado sobre isso. Inclusive, no meu meeting, você respondeu isso. Teve uma publicação do Ministério da Saúde falando sobre a questão da introdução do leite antes de um ano. E aí, o leite mesmo, o leite da vaca mesmo, o derivado do leite, recebi muita pergunta sobre isso. Depois, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou dizendo que não, que, de fato, o leite deve ser, a partir de um ano, derivado do leite. Mas depois disso, Arianna, porque hoje em dia, informação é uma coisa que, assim, depois das redes sociais, a informação se dissemina. E o que a gente tem visto hoje na prática, não sei se você tem visto isso, mas eu tenho visto muito, e muitos colegas também, é essa divulgação de que se deve dar aos seis meses, até tenho ouvido falar, até antes desses seis meses, aos quatro meses, com referências americanas, enfim, o leite mesmo de vaca, o iogurte mesmo para esse bebê. E aí, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, assim, o que a gente pensa. Mas esse bebê está sendo exposto pela alimentação da mãe, pela amamentação, pelo leite materno, ou, quando é fórmula infantil, pela fórmula infantil. Mas é além disso. As pessoas hoje querem dar o iogurte, o queijo, para o bebê de seis, sete meses, porque existe a janela imunológica, que hoje a gente está entendendo que não é bem assim, né? Mas, o que você fala sobre isso? Ministério da Saúde? O tema, ele é controverso mesmo. Ele é controverso, porque quando a gente não tem muito estudo, ou os estudos, a gente tem estudos com resultados diversos, e aí surgem guidelines, né? Então, guidelines, diretrizes, nem sempre são, significam que há uma certeza, ou há estudos que dão a certeza de que aquilo é o melhor a ser feito. São orientações que têm várias funções, mas não necessariamente são uma verdade. As verdades, a gente está sempre em busca delas, e a gente vai aprendendo conforme o mundo muda, e a gente vai aprendendo novas verdades. A questão da introdução, o leite de todos os alimentos mais alergênicos, é o que menos a gente tem evidência da introdução dentro da janela, dentro da janela imunológica. A gente tem muito mais evidência com outros alimentos do que com o leite. Tem alguns estudos, e tudo depende do momento. Então, tem desde estudos que mostram que, por exemplo, o leite, o contato com a proteína do leite lá na maternidade, aumenta em sete vezes o risco de desenvolver alergia. Então, aquele leite na maternidade... Aquela mamadeira precoce... Precoce, a gente fala mamadeira assassina, não deve ser dada. Mas tem estudos, tem dois estudos controlados que foram feitos com bebês a partir dos três meses com fórmula, né? Com fórmula de proteína intacta, e que um não mostrou, assim, não permitiu conclusão, por vários problemas. E o outro mostrou um benefício da introdução da proteína mais precocemente. Mas esse estudo tem vários vieses, porque quando a gente olha estudo de prevenção, vai depender muito de que população era essa. Era uma população de risco ou não? Manteve o leitamento materno junto ou não? Por quanto tempo? E aí, por isso, a gente não tem uma confiança em um resultado que mostrou... De um único estudo. E esse estudo foi... Pode falar. Esse estudo comparou o leite materno com a fórmula e não os três meses. Não com a fórmula materno com o leite exato. Comparou a introdução ou não introdução. E não... Da fórmula. De proteína intacta. Não estão falando aqui em queijo, iogurte, nada disso. Não. Não, de fórmula. Tá. De fórmula. Não, a gente não tem estudo com a introdução dos derivados de leite, tá? Isso. Isso é uma extrapolação dos resultados. Eu vou chegar lá. Então, o que tem é esse estudo que introduziu fórmula a partir dos três meses, mas manteve-se o leitamento materno, mas as características desse leitamento e de grau de desmame não foi controlado. Então, não permite a gente chegar à conclusão de que é verdade que introduzir a proteína intacta mais precocemente de leite realmente é benéfico. Então, está num terreno que a gente vai precisar. Mas isso tudo a gente vai precisar guardar. E aí, a gente tem que... trazer o nosso foco para um olhar mais amplo. Eu não estou olhando só para a alergia alimentar ou para a alergia. Introduzir fórmula infantil, eu posso comprometer aleitamento materno e todos os demais benefícios que são inumeráveis aqui nessa live. Não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco. Aí, de onde vem a introdução do iogurte, do queijo... Então, é uma extrapolação. Uma vez que, para todos os alimentos estudados mais alergênicos, se mostrou que introduzir depois de um ano aumenta o risco, então, subentende-se, infere-se, não necessariamente como uma verdade, infere-se que talvez fosse melhor introduzir também a proteína do leite numa outra forma antes de completar um ano. Mas isso é uma extrapolação, também não é uma verdade. Há algum problema? Não há algum problema. Agora, a gente tem evidência científica de que deve fazer isso? Não temos. Mas pode. Pode. Não há evidência também de que piore. Então, é uma... Em termos de alergia. Em termos de alergia. Em termos de alergia, proteína do leite. Isso. Exatamente. Em termos de alergia, proteína do leite. Isso. Mas não há uma recomendação que se faça. Não há uma recomendação. Porque aí, Arianna, a gente pode também pensar em outras coisas, né? Porque o que a gente está vendo hoje é isso. As mães com bebês de seis meses, inclusive nos Estados Unidos faz-se isso, né? A partir dos seis meses, o iogurte do bebê e tal. Mas a gente entende, por exemplo, eu como nutricionista materno infantil, eu realmente sigo e oriento o que a sociedade brasileira de pediatria fala nesse sentido. Porque não consigo ver qual seria esse benefício de se antecipar a oferta do lácteo, tendo em vista que esse bebê, ele recebe, ele tem o contato através do leitamento materno ou da fórmula. Porque eu não consigo entender, talvez até eu não esteja alcançando. Porque se ele toma o leite materno e essa mãe consome, e aí a gente vai marcar uma live depois pra falar da alimentação da mãe na gestante, porque tem mil perguntas sobre isso, mas a gente tem que focar por causa do tempo. Mas se essa mãe consome, ele está sendo exposto. E se esse bebê não for para o leite materno por algum motivo, infelizmente, ele vai tomar a fórmula. Ele também está sendo exposto. Mesmo até que seja uma proteína semi-hidrolisada ou parcialmente hidrolisada, mas ele está tendo um contato. Então eu não consigo entender, não estou questionando nada, eu acho que talvez haja até motivos sociais, econômicos, uma série de coisas em relação a isso, mas eu entendo esse cuidado da sociedade brasileira de pediatria porque o que eu percebo na prática, das mães que introduzem essa oferta láctea nesse período com essa justificativa ou mesmo os pacientes que eu atendo fora do Brasil, é que elas mudam a introdução alimentar. Então eu acho que existe um prejuízo na qualidade da comida de verdade quando se começa a dar um iogurte para um bebê de 10, 11 meses. Entende? Que é um bebê que está comendo raiz, que está comendo tubérculo, que está comendo a carninha, que está comendo o ovo, que está comendo... E esse bebê está ali comendo um queijo aos 8, 9 meses. Eu não consigo como nutricionista materno infantil concordar com isso, embora você está dizendo aí que não aumenta esse risco, mas também que parece que não existe benefício. A gente não tem estudo. Não tem estudo para a gente afirmar e mudar toda uma conduta. Não, não, não. Essa prática, então, porque é uma prática que vem sendo observada, é uma extrapolação para de outros alimentos, mas não... E que depois do Instagram está super extrapolação, porque agora mudou muito, né, Arianna? Até a gente dizer que esse estudo não é bem assim, pode até ter sido feito uma extrapolação, mas que a extrapolação não é evidência científica e que talvez mudar o hábito dessa criança seja um risco maior pelo microbioma, pela alta exposição dessa criança láctea. Um bebê que chega um ano só tomando lácteo. Imagina esses bebês que chegam um ano, por exemplo, a mamadeira com uma alimentação extremamente láctea, não foram incentivados na introdução alimentar a comer comida de verdade, seguem um ano, dois, só tomando mamadeira e lácteos. E essa microbiota, e essa diversidade, e essas fibras prebióticas, e esse intestino? Então, eu acho que há muita perda nisso. Novamente, é a falta do olhar para o todo. Para o todo. Para o todo. Então, a introdução alimentar complementar, então, na verdade, vai precisar complementar o leite materno e aí com uma variedade, uma diversidade, e aí a qualidade desses alimentos e a variedade é importante. E não é fácil, esse processo que é natural, que é fisiológico, nem sempre é fácil criar essa diversidade. E quando, dependendo do alimento que você introduz, então, outra coisa que a gente tenta evitar ao máximo, né, são os ultraprocessados, os alimentos que são patáveis, porque causam, tem uma série de interferências nessa fase de introdução que comprometem a qualidade dessa introdução alimentar ou da alimentação que essa criança vai desenvolver no seu primeiro ano de vida. Aham. Tá, eu vou aproveitar aqui a fala, tem muito pano pra manga, se você precisar ir embora, você me avisa. E eu tenho que avisar as pessoas o seguinte, essa live depois, eu não vou deixar ela no feed, porque eu sou muito chique nesse André Frix convido, Arianna, o que a gente faz? A minha equipe salva essa live, faz um e-book, eles assistem a live, fazem um e-book dos pontos principais e todo mundo que entra lá no link da B e solicita, recebe a live e recebe o e-book. Ah, legal. Então, é tipo um resumo da live. Então, ela não vai ficar salva, mas depois eu vou fazer um post colocando lá quem quer receber a live. Aí todo mundo comenta lá que quer receber, vai pro link da B e vocês vão se avisar. Então, todo mundo já tá sabendo que é só comentar depois pra receber. Tem um comentário aqui de uma nutricionista, Janina Mendes Nutri. Eu sou nutricionista materno infantil em programa do governo nos Estados Unidos e a recomendação é oferecer queijo e iogurte aos nove meses. Aí eu vou falar e depois você pode me corrigir à vontade se eu tiver errado, tá? Nós brasileiros, não tô me referindo nem a Janina não, tá? Eu achei que foi super legal a fala dela, contribuição, porque ela trabalha no programa do governo americano. E a gente sabe, nos Estados Unidos você vai no Whole Foods, lá tá cheio de iogurte pra beber. Assim como os cereais que eles introduzem desde muito cedo e tudo mais. Assim como eles também, a mãe tem o bebê e eles já falam que se ela não quiser amamentar, ela já sai da maternidade com a mamadeira e a forma. O que a minha crítica construtiva pra nós brasileiros nesse sentido é, Arianna, pode me corrigir. Nós temos que entender que não é tudo que vem de outros países que tá ideal, né? O brasileiro, ele tem uma coisa muito nossa, lá dos Estados Unidos, ou se o americano dá é porque deve ser bom. Se a gente fosse pensar só por isso, eles não estavam o país na condição de saúde que eles têm. Eles são pioneiros e campeões em pesquisa, são sim, mas eles estão muito aquém na promoção do aleitamento materno, eles estão muito aquém de muita coisa que eles fazem. Lá nos Estados Unidos, se você for pedir aqueles kids mail lá num restaurante, a criança vai receber o menu dela com a batata, com tudo, e um leitinho pra ela comer. Então eles têm uma alimentação extremamente láctea, assim como eles têm uma alimentação extremamente rica em ultraprocessados, na soja, transgênia e tudo mais. Por isso eles estão na situação caótica de saúde que eles estão. São grandes cientistas, publicam muito, sabem muito, mas na hora de cuidar da saúde da criança, eu acho, desculpa o desabaço, que eles têm muito que aprender com a gente também, porque não é por isso que eu vou sair falando que é pras crianças tomarem esse leitinho, comer esse queijinho, porque talvez eles que têm que focar na comida de verdade, porque lá é tudo muito prático, essa mãe vai ter quatro, cinco crianças e não tem esse apoio, ela vai colocar as crianças lá, vai distribuir os empacotados, e muitas vezes funciona na realidade deles que tem que ter um olhar crítico em relação a isso também. Não é verdade, Adriana? Não, o que você acha? Falei bobagem? Não, não falei bobagem, não falou bobagem, não. E uma questão é assim, quando a gente olha a pirâmide alimentar, um dos grupos alimentares são os leites derivados, mas como já foi comentado, se esse bebê está com a leite, ele já está com a cota dele de lácteos pelo leite materno, suprida. O que eu comentei ali, em relação à introdução da proteína do leite, é o ponto de interrogação que a gente tem em relação a essa janela imunológica. Então, não há evidência que precisa introduzir, mas também não há evidência que não pode. Então, se uma mãe eventualmente quiser dar um iogurte, mas tomar o cuidado para olhar esse todo dessa alimentação. Mas a gente não pode falar também que vai ter um problema introduzir o iogurte. Mas aí eu vou pontuar uma outra questão que eu recebo, que no Brasil, as pessoas não diferenciam iogurte de, por exemplo, danoninho. E aí, na verdade... Do queijinho. É. Então, elas estão dando... Imagina na população brasileira se libera esse iogurte, né? Então, iogurte, para as pessoas... Qualquer coisa que tiver naquele tubinho, é iogurte. Cheio de açúcar, com morro. É um ultraprocessado. É um ultraprocessado. de verdade, né? Então, tem que tomar esse outro cuidado também. Tem, a população brasileira, exatamente. Que é muito divergente, né? Que tem uma questão aí cultural muito grande. Vou fazer mais uma pergunta aqui, da doutora Marina. Mãe com doença celíaca, devemos retardar a introdução do glúten para o bebê? Ou é o contrário? Porque a mãe é celíaca. Não deve retardar. Não deve retardar. A introdução é dentro dentro dessa janela imunológica também. Tem alguns estudos mais específicos para doença celíaca, mas aí eu vou passar essa pergunta, porque não é uma área que eu estou me atualizando com frequência, mas eu sei que tem alguns estudos. Num evento que eu fui ano retrasado, teve uma mesa exclusiva sobre introdução alimentar para doença celíaca. Eu não vou saber falar dos estudos, mas o que eu sei é que não é para retardar também. Não há nenhuma situação clínica, nem de doença alérgica, nem de doença nenhuma, de hipersensibilidade não alérgica ou imunológica de outra natureza que justifique o atraso na introdução alimentar. Então, esse é um ponto pacífico. Agora, eu não lembro dizer como que foram, metodologicamente, como foram esses estudos para doença celíaca. Eu sei que tem. Mas, a princípio, é para ser ofertado porque aí também entra naquela primeira orientação que você deu. Quando há caso na família, talvez o mais interessante seja, de fato, apresentar, talvez até com uma supervisão. Eu sempre falo para as mães, o pediatra tem que saber isso, mesmo quando não é uma coisa mais grave, mais importante. Então, não há uma recomendação de se retardar. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito simples e muito interessante. Bebês nascem alérgicos? Se sim, a que exatamente? E com o tempo eles deixam de ser alérgicos? Eu sei que é complexa essa resposta, porque tem vários tipos de alergia, né, Ariane? Mas nasce alérgico? Se sim, nasce alérgico a quê? E se deixa de ser alérgico? Não nasce alérgico, porque o sistema imune nasce virgem de querer... O sistema imune está prontinho ali para receber uma proteína. E ele vai ter que decidir se ele tolera ou se ele reage. Então, ele não nasce alérgico. Ele nasce querendo aprender. E, às vezes, nesse processo de apresentação, ele não reconhece e reage. E aí, números variados. Então, nenhum bebê nasce alérgico. Tem bebês que a gente sabe que o desenvolvimento da alergia é muito precoce, que já nos primeiros dias de vida já se sensibiliza. E aí, a gente sabe que a sensibilização pode acontecer na maternidade, pode acontecer via leite materno em alguns casos. e existem algumas teorias que pode sensibilizar um para o útero. Mas aí, isso é mais uma... Uma outra lágrima. É uma hipótese não comprovada ainda. Agora, na medida em que essa criança, se ela desenvolveu alergia, à medida que o sistema imune dela madureira, vai ficar gravado depois. A gente continua. Vai ficar gravado depois. O pessoal já está falando que tem o e-book aí. Então, o seu sistema imune aprende a tolerar. Agora, alergias são persistentes, como camarão, peixe, amendoim, castanhas. E para o leite, o que a gente vê é que a persistência está cada vez maior e algumas crianças desenvolvem alergias persistentes. E aí, tem os tratamentos de dessensibilização, imunoterapia oral para casos específicos, no caso de leite, de ovo, que não desenvolveram tolerância. Tá. Então, deixa eu perguntar um pouco. Tem tanta pergunta interessante, mas a gente tem que ir para uma reta final. Está muita gente falando que travou, mas que voltou. Gente, para nós duas aqui, não travou, não parou no nada. Então, a gente continuou falando. Como vocês podem depois assistir essa live, essa reprise, é só vocês entrarem lá no post depois e comentar o que quer receber. No post que eu vou colocar no feed, porque aí ninguém fica sem e vocês pegam essa partezinha que faltou, porque a gente seguiu, porque a gente estava se vendo aqui normal. Tá? Deixa eu perguntar um pouquinho de APLV, Ariana. E veio aqui uma pergunta assim. O bebê APLV, aquele bebê que sangrou nas fezes, que tem um diagnóstico mesmo, o médico fez o diagnóstico da APLV, nem sempre a gente exclui 100% do leite, né, Ariana? O último documento da Asbae, depende, porque tem bebê que pode reagir só à fórmula, mas quando a mãe amamenta e ela consome, ele não reage. Então, a gente está sendo mais conservador. A gente só tira quando, de fato, há uma alergia importante com sintomas importantes, certo? Sim. E aí, esse bebê, é o que a gente faz na prática, pelo menos, esse bebê na introdução alimentar, eu vou te falar o que eu faço, daí você fala, pode ficar à vontade, tá? Para comentar. Normalmente, é fácil quando esse bebê no início dá todos os sintomas, os sinais, ele sangra nas fezes, ele tem muitos sintomas, o alergista, o gastropediatra faz o diagnóstico preciso. Quando há indicação de tirar o leite da alimentação materna, a gente tira muito rapidamente, aquilo que é alergênico e, normalmente, esse bebê melhora muito rápido. Eu costumo falar para as mães, assim, que o lado bom da alergia à proteína do leite de vaca é que ela cura e, quando é bem diagnosticada, bem acompanhada, intervenção correta, ela cura, às vezes, muito rápido, às vezes, antes da introdução alimentar. Normalmente, às vezes, vai até ali um ano, mas, às vezes, antes você consegue. Nos bebês que chegam para mim, que eu acompanho, é quando essa introdução alimentar vai acontecer ali, eu sempre falo para a mãe, assim, ou a gente reintroduz para a mãe antes da introdução alimentar, ou a gente espera passar um pouco essa introdução alimentar. Porque, senão, você se perde num raciocínio clínico, né, Arianna? Por exemplo, ele sangrou ali por três meses, não tirou, tirou, aí falta 15, 20 dias para a introdução alimentar que foi excluído e o bebê começou a melhorar. E aí, eu vejo que, às vezes, o nutricionista fica perdido ou o pediatra fica perdido, faz ou não faz a introdução alimentar do mesmo jeito que se fazia. Então, meu raciocínio é, como esse bebê está clinicamente, ele está clinicamente bem, foi excluído, não retornou ainda e ele está clinicamente bem, sigo fazendo a introdução alimentar normalmente com as frutas, porque, até então, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, é algo específico. Não quer dizer que é porque ele é PLV que ele vai ter alergia à fruta. Exato, exato. Não é verdade? Exatamente. E aí, eu prossigo com essa introdução alimentar e assim que possível a gente está naquela que está tranquilo com a introdução alimentar, a gente já retorna para a alimentação da mãe ali através do assado e vai fazendo aquela tolerânciazinha na mãe para ver como o bebê vai reagir. É isso mesmo que você orienta? Exatamente, André. A palavra que eu resumiria a sua fala aí é individualização. Então, se o bebê está próximo da introdução e a gente não quer fazer confusão, então, deixa para fazer a introdução de uma dieta materna, é depois. É mais comum a mãe precisar fazer dieta nessas alergias que são não-HGE-mediadas, que dão sintomas gastrointestinais e que os sintomas surgem na vigência do aleitamento materno exclusivo. Já os bebês que têm alergias mais graves, que são as-HGE-mediadas, dificilmente os sintomas surgem durante o aleitamento materno. Em geral, esses bebês, a mãe não precisa fazer dieta. O sintoma surge no bebê quando ele recebe a fórmula, ele recebe a proteína. Então, se o sintoma surgiu quando o alimento foi dado para o bebê, a mãe não precisa fazer dieta. A mãe não precisa fazer dieta. E provavelmente ele é uma PLV mediada. Sim, quando os sintomas surgem imediatamente. é que é o mais comum de no-HGE-mediadas surgir só quando dá para o bebê. Para ele. Exatamente. Mas, por exemplo, se ele está no aleitamento materno exclusivo, por algum motivo, se a mãe saiu, alguém deu uma fórmula, e aí ele tem uma reação imediata. Isso. Aí a mãe não precisa fazer dieta. É só quem vai fazer a receita para o bebê. Exatamente. Aí fica até uma dica, né, Liora? Porque eu já tive um bebê no consultório que a mãe chegou para mim e entrou de se alimentar em algum momento. Ela amamentava a alimentação normal e ela foi para uma festa, mas o marido, e naquela noite alguém prescreveu uma mamadeira se ela precisasse dar SOS. E ela foi para a festa, alguém administrou essa mamadeira e pegou essa criança já aspirando no berço e foi para o pronto-socorro. Ficou tudo bem depois, graças a Deus. Mas eu sempre brinco com as mães assim, brinco falando sério. Não é para se fazer à noite uma coisa que nunca se fez no bebê. Exceto quando há uma urgência, um antibiótico, uma coisa, um momento de urgência. Não é para se começar de noite uma coisa que você nunca fez no bebê, não é verdade? É verdade, é verdade. É verdade. Então seguimos a orientação da introdução alimentar normal e comum para o bebê que tem a PLD também. Para a gente, para a reta final, fazer uma pergunta. O que eu acho também que foi da Mirella? Ovo, existe uma frequência máxima ou quantidade máxima independente de alergia? Está na introdução alimentar. Eu posso dar o ovo todo dia? Eu posso dar o ovo duas vezes por dia? Acho que, olha, é ruim. Dá o bebê, no primeiro ano de vida, nesses primeiros seis meses, o bebê está aprendendo a comer. Então, ele não vai comer... Se você der dois ovos por dia, provavelmente você vai estar roubando espaço. Algum alimento. Algum alimento. E lembrar que a meta principal na introdução é variedade, a diversidade, a comida de verdade. Então, isso é mais importante. Nos estudos, naquele estudo que eu falei lá, o IT, que é o principal estudo com ovo, eles avaliaram que a quantidade de ovo que foi estudada e que mostrou efeito protetor era equivalente a um ovo por semana. Não era que dava uma vez por semana, dava em várias... Porque muitas, nessa idade, o bebê, em geral, não come um ovo inteiro. Às vezes, não come o ovo todo. Principalmente quando você está criando uma diversidade alimentar ali. Então, ela vai comer um pouco do ovo, vai comer um pouco da batata, do chuchu, da cenoura, da beterraba, da couve... Da carne, do frango, do peixe. Isso. E aí, então, eles quantificaram numa média de um ovo por semana. Mas pode comer. Se a criança comer um ovo inteiro, ok. E se ela comer um ovo três, quatro, cinco vezes na semana, por acaso, do ponto de vista da alergia, não vai piorar. Não vai piorar. Uma pergunta que surgiu também, do ponto de vista da alergia, porque aí eu concordo com a Ariana, introdução alimentar é para ele conhecer de tudo. Se você ficar todo dia na introdução alimentar dando o ovo, você está deixando de apresentar outras proteínas. Então, eu não acho que seja interessante, mas parece, então, que não é um problema. Agora, Ariana, existe essa coisa de... Porque a gente vê se há países que se consome muito amendoim, é muito frequente alergia a amendoim. Mas, o dar em excesso, ou consumir em excesso determinado alimento, sendo que a gente entende que a alergia alimentar é pelo não reconhecimento, essa oferta muito frequente aumenta a incidência, por quê? Ou não tem nada a ver com isso? Não existe essa teoria? De que o país come muito amendoim, a população tem muita alergia? Então, mas sabe que isso depende um pouco, porque tem outras populações que comem também amendoim e não tem aumento. Então, na Ásia, eles também comem muito amendoim, mas muda um pouco a forma de apresentação, a idade de apresentação. Hoje, a conclusão que se tem é que depende muito mais do meio que essa proteína, que intestino que está recebendo essa proteína. Então, você comentou lá nos Estados Unidos, o cuidado com a microbiota dentro da cultura que se tinha é péssima. Agora, você vai olhar a cultura alimentar asiática, por exemplo, ou mediterrânea. Fermentado, comem muito fermentado, a alimentação mais natural. Exato. Essa, porque alergia não é só o alimento, o problema não está no alimento, está na forma como o sistema imune reconhece esse alimento. Então, eu preciso lembrar, o alimento é como se fosse eu estou dando o livro, mas como esse livro está sendo interpretado? Então, esse meio é muito importante. Então, eu acho que a gente respondeu aqui as principais perguntas. Eu vou ter que, a gente vai para a reta final aqui. Tem muita gente perguntando até da vacina, Arianna. Relação do ovo e da vacina, se ainda existe. Acho que até por uma medida de saúde pública, talvez valha a pena a gente encerrar você falando dessa questão da vacina, né? Então, as vacinas, as vacinas que são de vírus, de vírus vivo, por exemplo, algumas delas, a vacina tríplice, por exemplo, a vacina da gripe, a vacina da febre amarela, são cultivadas, o vírus é cultivado, cresce o vírus no embrião de galinha que vai ter proteína de ovo. Só que na vacina da gripe, da vacina tríplice, que é dada com 2, 4, 6 meses, a quantidade é desprezível de proteína de ovo é super, super segura. A vacina da febre amarela, se o paciente tiver alergia, engenho de água grave, ele não pode tomar em situação rotineira. Se tiver numa situação endêmica de risco de febre amarela, a mortalidade da febre amarela é 40%, essa criança será vacinada, mas com uma série de cuidados especiais para fazer a vacinação com segurança. Agora, uma coisa, na introdução alimentar, é que a gente não precisa, por exemplo, a cria está na idade de vacinar, não precisa, e não deu o ovo ainda, não precisa esperar dar o ovo para depois dar a vacina. Não há essa recomendação. É para fazer a vacina? É para fazer a vacina. Tá, eu vou fazer uma última pergunta aqui, só porque ela perguntou tantas vezes, eu vou achar, ela pergunta assim, a pergunta dela é alguma coisa no sentido assim, deu o alimento, a criança apresentou alergia, e aí, eu faço o quê? Nossa, é amplo também, né? É. Bom, felizmente, algumas alergias podem ser graves, mas felizmente, a imensa maioria das alergias que surgem no primeiro ano de vida, ou com a primeira apresentação, não são graves. Então, se mostrar algum sinal de gravidade, quais são os alertas de gravidade? Sintoma respiratório, a criança alterar o comportamento, ficar mole, vai para o pronto-socorro. Tá, então, sinal de gravidade, sintoma respiratório, ou alteração de comportamento agudo, vai para o pronto-socorro. Se for sintoma leve, ficou com a boca vermelhinha, ou apareceu uma manchinha, vomitou, vomitou, embora fique assustado, calma, liga o pediatra, tenta contar para o pediatra, na maioria das vezes, vai ser dada uma meditação sintomática, um antihistamínico, e vai ficar tudo bem. Só que aí, tem que fazer a investigação, procurar um alergista, fazer um diagnóstico, de que tipo de alergia que é, e aí receber um plano de ação. E aí, esse plano de ação, ele é individualizado, para cada tipo de alergia, e para cada tipo de manifestação, que é possível que aconteça, o médico já deixa a orientação, de qual medicamento dá, qual a dose, o que fazer, mas isso vai depender do tipo de alergia. Tá, e alergia ao ovo, Arianna, quase sempre ela cursa com vômito, porque me perguntaram aqui também, alguém falar, meu bebê, toda vez que come ovo, vomita. E às vezes as pessoas consumam um pouco isso, porque também ele pode vomitar pela textura do ovo, a gente não sabe como foi apresentado, não é verdade? Eu lembrei de uma coisa muito importante, que eu vou emendar com essa pergunta. Já emenda, já, ninguém vai dormir, fica aí, gente, ninguém desliga não. Porque é muito importante, na introdução alimentar, principalmente essas mães que estão com medo da alergia, ou que já tiveram um filho com alergia, ou esse filho já tem a pele ver, e tá fazendo a introdução do alimentar, é que nem todo sintoma que surge depois de um alimento é alergia, é reação. Então, isso vai ter que ser diferenciado. Mesmo as bolinhas em volta da boca, às vezes é por uma sensibilidade, porque o bebê tem dermatite atópica, eu fiz até um post recente sobre isso, não significa que é alergia. Ou vomitou, ou teve uma cólica, ou teve uma assadura, ou teve muco, não necessariamente é alergia. Nem todo sintoma é alergia. E o médico vai te ajudar a diferenciar. Isso é importante. Porque a alimentação é importante. E em relação à pergunta da Andrea, que é o ovo, o tipo de sintoma, ele não é definido pelo alimento, Andrea. O vômito é muito comum como primeira manifestação de todos os alimentos que causam alergia. E tanto alergia não em gerente que dá sintomas mais cardíacos, e que em geral não é grave, o vômito é comum. Mas nas alergias IgE mediadas, às vezes, num estudo que a gente fez nos palmas clínicas, dos nossos pacientes que são IgE mediados na maioria, o principal sintoma que foi apresentado lá quando o bebê, na primeira manifestação, foi o vômito. Qual a diferença? É que na alergia IgE mediada, o vômito é muito imediato. Comeu e vomitou. Injato. É, e é muito rápido. Minutos depois. E já nas alergias não IgE mediadas, em geral, esse vômito é mais tardio. Comeu e aí, dali uma hora, duas horas, três horas, é que vomitou. E aí vai ter que ser diferenciado se é um vômito, então, por alergia, se é IgE mediado, não IgE mediado, ou se é porque comeu muito, porque não caiu bem. Aí vai ter que se diferenciar se é por uma alergia. E não necessariamente quer dizer que se ele vomitou ou até que teve alguma reação cutânea, alguma coisa, tenha sido alergia ou não. Vai ter que investigar, o médico vai ter que investigar.